Ela só botou no finalzinho da aula já, aí eu... Sei. Aí não conseguiu colocar. Não conseguiu, né? Tá bom, bota essa explicação pra mim. No grupo, eu acho melhor só botar aqui, na hora que eu pedir pra fazer a chamada, porque aí, quando eu for ouvindo, eu vou ouvindo um por um, tá? Beleza? Beleza, então, professor. Tá bom? Pronto, então vamos lá. Já começou a gravar. Então, gente, se vocês querem fazer mais alguma questão no capítulo 1 ou 2, eu posso entrar agora no assunto do terceiro capítulo, no caso, que é campo elétrico, tá? Eu tô com 39 alunos e era pra estar com 120, né? Então... Professor... Pois não. Essa primeira unidade vai ser só os três capítulos ou vai ter mais? Olha, essa primeira unidade, deixa eu ver aqui. Eu acho que não, vai ter quatro capítulos. A gente vai falar sobre potencial elétrico também, deixa eu ver. É, potencial elétrico também, vai ser quatro capítulos. Um, dois, três, quatro. Certo. Aí vai ser os quatro na prova? É, vai ser os quatro na prova. Vai ser os quatro na prova. É, mas depois que você se acostuma, os dois primeiros capítulos passam a ser bem fáceis, sabe? Porque vocês estão... A gente tá tendo uma dificuldade de entrosamento no início e de entendimento e tal, mas depois você vê que é besteira, sabe? Porque é muito fácil o primeiro e segundo capítulos, entendeu? É só a introdução para o terceiro e quarto, que é o campo elétrico, que aí sim surgem conceitos que são diferentes. Porque, por exemplo, você saber que o corpo atritado, você pode eletrizar por atrito, contato ou indução, tem muito o que saber, entendeu? E também, além de Coulomb, que você tem a força, já que você atrai, você tem uma certa força, né? Então, também, o conceito é um pouco assim... É bem simples de entender. Depois que você entende, não tem muita bronca, certo? Agora, o conceito de campo é um conceito mais elaborado e o conceito de potencial elétrico é mais elaborado ainda. Então, é o que vai precisar que vocês deem uma certa atenção mesmo. Mas eu acho que a gente não vai ter problema, não, tá? Eu vou fazer uma comparação com o campo gravitacional, que vocês já estão acostumados. Aqui eu botei algumas questões para a gente fazer, mas primeiro eu vou dar a parte teórica para vocês, tá? E vou sempre dar um print e não estou com pressa, tá? Então, se não estiver entendendo alguma coisa, qualquer pessoa, interrompe, tá? Agora, o que eu não aceito é que a pessoa não assista a aula, aí depois diz que não está sabendo. Aí não. Ainda mais que a aula é gravada, né? Aí a pessoa... Agora a aula da manhã já está lá, tá? Para vocês, beleza? Então, vamos começar. E se você não estiver entendendo qualquer coisa, a gente vai e para, tá certo? Então, eu vou ver o seguinte. A gente vai ver campo. E o que é que significa campo? Aí vai relacionar campo elétrico a campo gravitacional, que é o campo gravitacional, você está muito familiarizado. Então, eu vou botar aqui de um lado, campo elétrico, tá? Elétrico. E do outro lado eu vou botar aqui campo gravitacional e a gente vai fazer um paralelo, tá? Campo gravitacional. Porque você está muito familiarizada com o campo gravitacional, tá? O que é que significa campo, tá? Quando você fala um campo de futebol, você fala o campo, sei lá, de alguma coisa, é uma região, tá? É uma região que acontece alguma coisa. Um campo de futebol é um local que acontece jogo de futebol. Então, quando a gente fala campo em física, tem muito a ver com o que você fala do cotidiano de campo, tá? O campo é um lugar que ele está, de certa forma, influenciado, dependendo do que está influenciando aquela região, aquele local não é um local que... como é que eu posso dizer? Se você colocar... vou botar de outra forma. Por exemplo, você tem massa, né? Você tem massa. Todo corpo tem massa e tal. Então, o corpo tem massa. massa e a gente sabe que massa atrai massa. Muito bem. Então, quando você tem um corpo que tem massa, só por ele ter massa... Então, eu vou botar aqui o campo gravitacional, tá? Então, eu vou botar um corpo aqui que tem massa, beleza? Esse cara tem massa. Só por ele ter massa, toda essa região em torno dele, todo esse campo, todo esse local, tudo que envolve essa massa, tá influenciada por essa massa. Mas quem é que tá influenciado por essa massa? A gente sabe que massa atrai massa. Então, quando eu coloco um planeta, ou um sol, ou um buraco negro, ou o que seja, qualquer coisa que tenha massa, ele influencia toda a região parteira. E essa região, eu vou chamar de campo gravitacional. Porque essa massa tá distorcendo, na realidade, se você for pra física mais avançada, ela tá distorcendo todo o espaço e tempo aqui, que é nosso campo, que a gente chama de campo gravitacional. E como é que você sabe que essa região tem um campo gravitacional? Vamos supor que você seja cego, tá? Você seja cego. E como é que você vai testar pra ver se perto você tá sob a influência de um campo gravitacional? Você pega e coloca uma massa, que a gente vai chamar de massa de prova, uma massa pequenininha, tá? No caso da massa pequenininha, e no caso da massa, a gente sabe que só existe atração, tá? Só existe atração. Então, o que acontece? Na hora que você bota uma massa, na hora que você bota uma massa, imediatamente você vai se sentir atraído. Desculpa, gente. Você vai ter uma atração. Você botou a massa, que vai ser sua massa de prova, você vai ter uma força, que ela vai chamar de força gravitacional. Então, sem você botar essa massa, você não tem como verificar que existe um campo gravitacional. Até tem, tá? Mas, a gente tá, pra um nível do nosso curso, a gente não vai ver que tem como a gente ver ondas gravitacionais, etc. e tal, que dá pra gente ver que essa região está sendo influenciada pela massa, mesmo sem a massa de prova, tá? Para o nosso nível do curso, a gente precisa de uma massa teste. Então, veja só, você chega na sala de aula, você chega em casa, você tá na Terra, e você tá tão acostumado com a Terra, que você não sabe o que é que é viver sem estar sendo atraído pela Terra. Você até sabe, na hora que você entra numa piscina, e você se sente mais leve dentro da piscina. Porque ali, você vai ter um problema, vai ter duas forças, vai ter uma força gravitacional, puxando você pra baixo, mas vai ter o deslocamento que você fez na água, tem toda a massa da água, deixa eu ver se tem alguém que ele não entrou, tem toda a força da água, que faz com que você tenha uma coisa chamada de empurro, que faz você empurrar pra, você é empurrada pra cima. e com isso, dentro da água, você se sente leve. Como sua densidade é aproximadamente a mesma densidade da água, você pode ficar filtrando dentro da água. E é a coisa mais gostosa do mundo. Vocês, eu aconselho, quer dizer, quem tiver saúde pra isso, tem que passar pelo curso e tal, não faça totalmente, tem que fazer o curso, tem que passar pelo curso e tudo, mas o curso é o curso de mergulho. O curso de mergulho, você respira debaixo d'água com aquele respirador que bota ar comprimido dentro do seu pulmão e tal, tem todo um processo, toda uma física envolvida ali, mas você, botando o seu peso, ajustando o seu peso, etc, junto com o cilindro, etc, você fica flutuando debaixo d'água, é a coisa mais linda do mundo. Você flutuar debaixo d'água e ver os peixinhos, ali você está sobre duas forças, primeiro você está dentro de um campo gravitacional, então você está com uma equivalência de forças, e outra coisa é a seguinte, você está afastando a água, você está ocupando o lugar da água, a água, a tendência dela é ocupar aquele local, então ela tem uma força que a gente vai chamar de impulso, e com isso você fica com as duas forças em equilíbrio e você fica com os stress flutuando. Então veja, você tem aqui um planeta, você tem aqui um cara que tem massa, e com isso tem toda uma região em torno dele, que a gente vai chamar de campo. Esse campo vai surgir uma força, e como é que você calcula essa força? Você sabe, você sabe, você se lembra muito bem, você pega a massa, que é a sua carga de prova, e multiplica a força, que é a grandeza vetorial, você pega a massa e multiplica pela aceleração da gravidade, não é isso? Está lembrado, você está lembrado disso, né? Você multiplica pela aceleração da gravidade, e aqui a gente vai chamar de campo gravitacional. Essa aceleração da gravidade, 9,8 metros por segundo quadrado que é na Terra, na realidade é o campo gravitacional da Terra. Então, todos os caras que caem na Terra caem com a mesma aceleração, porque eles estão sujeitos, você está tão próximo da Terra, você está tão próximo da Terra, que o campo é praticamente uniforme, o campo é praticamente uniforme. Então, o que acontece? Todo mundo que está próximo do planeta está sujeito a um campo gravitacional uniforme, e esse campo gravitacional uniforme não depende da distância. Então, uma pessoa que cai de uma certa altura, pode ter 40 quilos, ou pode ter 100 quilos, pode ter 200 quilos, ele vai estar sujeito exatamente ao mesmo campo gravitacional, a mesma aceleração gravitacional da Terra. Então, por isso, aqui vocês têm que acreditar em mim, tá? Depois eu provo a vocês, tá? Que todos os corpos que estão próximos à Terra caem com a mesma aceleração. Intuitivamente, você acha que corpos mais leves caem devagar, e corpos mais pesados caem mais depressa. Intuitivamente, sim, mas na prática não é assim, tem como a gente provar, tá? Os corpos mais leves só caem mais devagar porque o ar interfere, tá? Mas se tivesse o vácuo, se for para a Lua, que não tem atmosfera, tanto uma pedra quanto um martelo caem ao mesmo tempo. Então, vamos lá, voltando para cá, você tem um campo, você tem um corpo, uma massa, com isso você tem toda uma região que se você colocar uma carga de prova, que no caso da gente é outro corpinho de fundo, que tem outra massa, você vai ter uma força gravitacional. Essa força gravitacional é calculada pela massa vezes o que eu estou chamando de campo gravitacional. E você sabe também que essa força gravitacional, se o campo não for uniforme, ou seja, se você estiver fora da Terra, bem longe da Terra, você calcula diretamente proporcional às massas, ou seja, quanto maior as massas de um planeta da Lua com a Terra, da Lua, da Terra com o Sol. A fórmula da força gravitacional não seria F igual a G vezes massa sobre distância ao quadrado? A massa tem que estar em quilogramas. Se você, aqui eu estou colocando duas maneiras, você tem a força gravitacional que é a massa vezes o campo gravitacional, e aqui eu estou colocando a fórmula geral quando você tem duas massas envolvidas. Então, quando você tem duas massas envolvidas, vai ser a multiplicação das massas dividida pela distância ao quadrado e vezes a constante gravitacional. No caso da Terra, normalmente eles botam aproximado, botam o valor de G igual a 10, mas é 9,8 ou alguma coisa. E depende do local, depende do local também. Esse G não é igual em toda a Terra não. Nos polos, porque a Terra ela é, vou colocar bem exagerado, a Terra é mais achatada nos polos. Então, você sente a atração gravitacional maior nos polos. gravitacional, tá? Você sente a atração gravitacional maior nos polos do que no Equador. Só que no Equador a Terra está girando, não é? A Terra está girando. Quando a Terra está girando, uma parte aqui nos polos você não sente a força centrípeta. E, quando você está no Equador, uma parte dessa força gravitacional é a parte para você girar junto com a Terra. Então, tem todo um mecanismo envolvido aqui. Eu não estou querendo entrar nesse mérito, não, tá? Essa é a diferença, mas G é aproximadamente igual a 9,8... Na Terra, né? 9,8 metros por segundo quadrado, mas não é constante em toda a Terra, tá? A gente pode até dar uma olhada aqui. Pode dar uma olhada aqui na internet. tabela da aceleração da gravidade de acordo com a latitude. Vamos ver se tem uma tabela sobre isso, tá? Aqui, ó. A latitude quando está no Equador é 9,78,30. Não sei se você dá nome para ver aí. Ele colocou centímetros por segundo quadrado, isso também por isso que dá isso aqui no mundo todo, tá? A latitude está aumentando, tá vendo? A aceleração da gravidade da Terra está aumentando também, tá vendo? A latitude com 30, vamos ver se tem alguma tabela mesmo. Tem aqui, ó. A tabela. Deixa eu botar, se eu copiar essa tabela, a gente não está com pressa, tá? A gente não está com pressa mesmo. Então, vamos ver, porque é bem interessante, tá, gente? É bem interessante. Deixa eu aumentar aqui. Tá 300. E a participação. É um tal negócio, às vezes, eu acho que vocês estão injustos, porque quando o aluno participa, para mim, eu fico estagiado. Estasiado. Fico louco de felicidade, entendeu? O aluno está participando, tá? Aí, vem o seguinte, a Terra não é exatamente assim, a Terra é um pouquinho assim, tá? Então, o que acontece? Você, você, quando está aqui em cima da Terra, aqui, ó, quando você está com zero de latitude, você está aqui, né? Você está no Equador, zero de latitude. E quando você está com 90 graus, você está exatamente no... Deixa eu engrossar mais essa linha aqui. Quando você está aqui, com... Aqui, quando fizeram de latitude, aqui com 90 graus. 90 graus, tá certo? Beleza. Aí, aqui, ó, com 90 graus, é 9,8. 9,8. 3 metros por segundo ao quadrado, tá? De acordo com essa tabela. E com zero, é 9,78 metros por segundo ao quadrado, tá? Então, fica em torno de 9,8, tá? O pessoal arredonda para 10. E tem gente que arredonda para pi ao quadrado, tá? Que é bem interessante esse valor, tá? Se você pegar, elevar pi ao quadrado, se você pegar pi e elevar ao quadrado, ela vai ficar 9,869, né? Que é um número um pouquinho maior do que o máximo, né? Mas é interessante, você pode dizer que a gravidade da Terra, o valor da gravidade da Terra, pi é um número, tá? Pi é um número, tá? você pode dizer que g na Terra é aproximadamente igual a pi ao quadrado metro por segundo ao quadrado. É interessante você saber isso porque às vezes fica mais fácil você fazer conta, tá? Só que aqui você tem um problema, aqui a Terra está girando também, tá? Então, se a Terra está girando, você aqui no, quando você está no Equador, você está sendo puxado para a Terra, mas para você não escapar da Terra, você tem que ser puxado para a Terra. É igual você pegar um fio e ficar rodando numa pedra, né? Aquele fio você tem que ficar segurando, né? Senão a pedra vai embora, né? Já quando você está no polo, tá? Você está sendo mais puxado, a sua sensação de gravidade é maior porque aqui a Terra é chata. Como a Terra é chata, a gravidade é maior. A Terra é chatada nos polos. Então, aqui você fica mais longe desse pedaço daqui. Como massa atrai massa, na razão direta das massas e na razão inversa da distância ao quadrado, aqui você está mais distante daqui. E você estando no polo, você está mais perto. E aqui você não tem rotação, porque você está rodando em cima de você mesmo, né? Você não tem a salvação centrípeta. Aqui, parte da salvação gravitacional, você utiliza para girar junto com a Terra. Curiosidade, né? Curiosidade. É interessante, a gente está discutindo, a gente está conversando, tá, gente? É uma conversa. Então, aqui, eu estou colocando o campo é uma região, eu vou apagar, eu vou deixar aqui, e eu estou colocando duas equações, tá? Uma, que está dizendo que a força gravitacional que você é atraído é a sua massa, que é a massa de prova, vezes o campo gravitacional. E a outra maneira de você calcular é a força gravitacional, aqui é como Newton verificou, né? É diretamente proporcional à massa do planeta, à sua massa, inversamente proporcional à distância ao quadrado que você está no centro do planeta, tá? E a constante gravitacional, que eu não sei quanto é, 6,67, vezes 10 a menos 11, sei lá, menos, deixa eu ver aqui, constante gravitacional acontece. Você vê que eu não tenho nada constante, gravitacional, vê o quanto é, constante gravitacional é 67, vezes 10 a menos 11, é correto escrito. Quem estabeleceu isso foi Cavendish, tá? Ó, 6,67, vezes 10 a menos 11, tá? Constante gravitacional, que é um valor muito pequeno, concorda? É um valor muito pequeno. Se você comparar com a constante elétrica, que é 9 vezes 10 a nona, essa quantidade gravitacional, 9 vezes 10 a menos 11, tem 20 casas, né? De ordem de grandeza, distante uma da outra, tá? Que é interessante, tá? Então, o que eu estou querendo mostrar aqui é que existe uma região, na hora que você coloca uma massa, existe toda uma região que influencia outra massa, porque uma massa influencia outra massa, né? E você pode calcular a força por duas maneiras. Você pega a massa de prova, que é você, no caso, que é o corpo, não o corpo que está gerando o campo gravitacional. Embora qualquer massa gere o campo gravitacional, mas a gente está assumindo que só o planeta está assumindo, está gerando, porque é o que é maior, tá? É mais maçudo e tal. é tão grande que perto do planeta todo mundo é atraído igualmente, quer dizer, atraído igualmente, eu digo, a aceleração é igual, né? Quando você multiplica pela massa, lógico que quem tem mais massa vai ter mais força gravitacional por cima da pessoa, né? E a outra maneira de você calcular é a força gravitacional, a constante gravitacional, que é bem pequena, 6,67 vezes 10 a menos 11, vezes as massas das pessoas envolvidas divididas pela distância quadrada. E agora, para finalizar, só essa parte para a gente passar para a campo elétrico, eu vou finalizar e vou pedir para fazer só a exigência chamada, tá? Você vê o seguinte, daqui eu posso tirar que o campo gravitacional vai ser igual à força gravitacional dividido pela massa, concorda? Se a força gravitacional é a massa vezes o campo gravitacional, significa que o campo gravitacional é a força gravitacional dividido pela massa, né? É ou não é? E esse cara eu estou chamando de campo, esse cara eu estou chamando de campo. Então, como é que você calcula o campo gravitacional da Terra? A gente não vai calcular, tá, gente? Porque aí a gente tem que pegar a massa da Terra, o diâmetro da Terra, não sei o que, a gente não vai calcular, isso agora não, porque senão é perder tempo. Mas, se eu dividir aqui pela massa desse lado e dividir pela massa desse lado também, eu não fiz nada, né? Dividi uma igualdade e dividi os dois lados pela massa. Mas isso aqui vai me dar o quê? Vai me dar o campo gravitacional, gravitacional, tá certo? O campo gravitacional. Agora, esse campo gravitacional eu vou pegar só a... Eu vou pegar somente o módulo dele, tá? Então, o módulo do campo gravitacional, que é a força gravitacional sobre a massa, é G, M, M sobre M. Então, eu posso simplificar esse M com esse M aqui, né? Eu vou tirar isso, tá, gente? Só porque para não mexer na fórmula lá. Então, eu fico que o campo gravitacional de um planeta depende da constante gravitacional, da massa do planeta e da distância que você tem ao centro do planeta, tá? E aqui eu estou pegando só o módulo, tá? Então, esse caso daqui, quando você está distante do planeta, você está num ponto bem distante do planeta, então, eu consigo calcular qual é o campo gravitacional aqui, consigo calcular G pela massa do planeta e a distância que eu estou do centro dele, tá? Quando eu estou muito próximo do planeta, eu uso essa equação aqui, porque a aceleração da gravidade é igual para todo mundo. A força gravitacional é que vai depender da massa. Mas quando você está longe do planeta, aí essa distância aqui vai influenciar. Como essa distância aqui vai influenciar, o campo não é constante, não é uniforme, tá? Então, você vai pegar e calcular dessa forma aqui. Por quê? Porque aí essa distância vai influenciar. Quando você está muito próximo da Terra, tanto faz ser por lá do centésimo andar, do décimo andar, do primeiro andar, a sua aceleração gravitacional de um avião, a sua aceleração gravitacional vai ser praticamente a mesma. Você na estação espacial, que está a 200 km de altitude, a sua aceleração é praticamente a mesma. Ela está o tempo todo no campo uniforme, onde anda a Terra. Ela está o tempo todo em queda livre, tá bom? Bem, mas o paralelo que eu quero fazer é com o campo elétrico, a gente está dando uma visão geral no campo gravitacional, tá? Eu vou dar uma resumida aqui para a gente fazer a chamada. Para existir o campo gravitacional, o que você precisa? Tem um cara maçudo aqui, tem um cara que tem a massa. Aí toda a região está influenciada. Toda essa região a gente vai chamar campo influenciado gravitacionalmente por esse cara que tem massa. Agora, como é que você sabe que o cara está sendo influenciado? Você bota uma carga de prova. Tem que botar uma carga de prova. Se esse cara ficar sendo puxado, aí eu já sei que massa atrai massa, então, o cara está sendo puxado, aí eu calculo a força. Se o cara estiver muito próximo do planeta, a força vai ser igual a M vezes G. Se o cara estiver muito longe do planeta, a força, eu calculo como G a massa do planeta, a massa do cara sobre a distância entre os dois ao quadrado. E como é que eu calculo o campo? Se o cara está longe do planeta, eu calculo dessa forma aqui, porque esse campo varia, esse campo não é uniforme, no caso do campo gravitacional. Então, dando um repeteco aqui bem simples, o que por enquanto eu quero que você entenda, que se eu coloco um planeta em algum lugar, sozinho no universo, toda uma região está influenciada gravitacionalmente por ele. E como é que você sabe que esse cara está influenciado gravitacionalmente? Você bota a massa de prova. Se essa massa ficar atraída, ela não for eletrizada, porque pode ser que esses dois corpos estejam eletrizados com cargas opostas, por isso que ele está sendo atraído. Mas como massa atrai massa, na hora que você bota massa, você sente uma força. Então, o campo existe independentemente da massa de prova, entendeu? O campo existe só por essa massa grande existir. O campo existe, ESG existe. Na hora que eu boto, na hora que eu boto, na hora que existe o planeta, existe o campo. Eu não preciso jogar o gato na parede para provar que tem gravidade. Eu não preciso abandonar um cara pela janela para dizer que o cara vai cair. Eu sei que só pelo planeta Terra existir, todo lugar que você for está influenciado pelo campo gravitacional da Terra. Por enquanto, é isso que eu quero. e tem dois tipos de campo. O campo uniforme, quando você está tão próximo da Terra que o campo é uniforme, a gente calcula a força dessa forma aqui, e o campo, quando você está mais distante da Terra, você calcula pela distância que você está do centro da Terra, você calcula dessa forma aqui. então a força você calcula dessa forma aqui, onde esse cara daqui nada mais é do que o que? Esse cara daqui nada mais é do que o campo gravitacional, então o campo gravitacional vezes a massa, campo gravitacional vezes a massa, beleza? Gente, eu sei que vocês não entenderam tudo não, tá? Eu tenho ciência disso, tá? porque a gente está vendo de uma maneira que você nunca viu antes, a pessoa simplesmente chuta no quadro, manda você decorar que a gravidade é um canto e acabou assim, e se você sair da Terra? Se a gravidade é assim, e se você for para a Lua? Quem é que puxa? É a Lua que puxa a Terra ou a Terra que puxa a Lua? A Terra gera um campo gravitacional? Sim, a Lua também gera um campo gravitacional, tá? Bem, gente, eu vou fazer a chamada agora, se eu fazer a chamada com vocês, ou que vocês estão, meu celular está com bateria frágica, vou falar, vou falar, desculpe, colocar isso agora, vou falar, beleza, não tem problema não. Gente, eu gostaria que vocês assinassem essa chamada agora, tá? Eu tive problema na outra aula. Tá, tudo bem. colocar nome na outra sala, beleza. Tá bom, gente, vamos botando aí o nome. Aí, você vê, esse assunto, ele é mais difícil, porque é um assunto conceitual mais difícil de entender do que força de lei de pulo, certo? Embora os caras botam os cálculos bem malucos lá e tal, mas, o primeiro e o segundo capítulo é muito fácil de entender. Quando você vem pra região, quando você vê a parte conceitual que é campo, aí você tem um conceito físico que é interessante que você entenda bem direitinho o que é que significa. Veja aí, gente, se falta alguém assinar, porque eu vou deixar só assinar agora no final da aula. Professor, pode existir algum campo elétrico sem carga ou alguma carga sem campo elétrico? Olha, sim, pode existir sim, mas o campo elétrico sem a carga, né? É isso que você tá perguntando, não é isso? Isso. Beleza. Se você, o que acontece é o seguinte, a gente tem quatro forças na natureza, que antigamente você achava que tinha cinco. Força gravitacional, força forte, que é força nuclear, força fraca, a força magnética e a força elétrica, que a gente achava que era separada uma da outra. Lá na antiguidade a gente achava que era a mesma coisa, depois se separou o magnetismo de a velocidade, depois pela experiência de um cara chamado Orsted, ele viu que a eletricidade estava entrelaçada com o magnetismo. Então, sim, se você tiver um campo magnético, um campo magnético que esteja variando, você pode gerar um campo elétrico. Na verdade, você pode gerar, não, você gera um campo elétrico, tá? perpendicular, esse campo magnético que está gerando, tá? Isso a gente vai ver em eletromagnetia, que é como se propaga as ondas eletromagnéticas, tá? Então, respondendo a sua pergunta, todo mundo já assinou, como essa aula é mais conceitual, tá? Eu estou abrindo para a gente ficar brincando mesmo, conversando sobre física, tá? Sem problema, sem problema, De coréia, não sei o quê. Vê como o negócio é legal. você é a luz, tá? A luz, você tem um campo magnético que está oscilando assim, está oscilando assim, verticalmente. Então, por você ter uma variação magnética, você cria um campo elétrico que varia assim, perpendicular. Aí, você tem a multiplicação de dois vetores, tá? Um vetor que é um vetor magnético e o outro vetor que é um vetor elétrico. A gente aprendeu soma de vetores até agora, né? A gente teve até uma aula sobre isso, Sobre soma de vetores. Mas a gente não teve uma aula sobre multiplicação de vetores. Quando você tem dois vetores que você multiplica, dois vetores, a multiplicação dos dois vetores dá um vetor que é perpendicular aos outros dois. É como se esses dois estivessem no plano e você tem um vetor perpendicular. Então, só para responder a tua pergunta, se você pode ter um campo elétrico sem ter carga elétrica, pode se você tiver um campo magnético sendo variado, aí você vai gerar um campo elétrico. E à medida que os dois estão variando, um está perpendicular ao outro. Aí você vai ter perpendicular aos dois as ondas eletromagnéticas que são a luz, que é o rádio, é o seu celular, é o micro-onda que você utiliza. E se for dentro do campo de visão, que é uma faixa de onda bem estreita, você consegue enxergar, porque o seu olho enxerga ondas eletromagnéticas. Interessante, porque o seu ouvido enxerga vibrações. A onda eletromagnética não deixa de ser uma vibração, mas só que tem um comprimento de onda bem mais curto do que uma onda sonora. Interessante a sua pergunta, está certo? Gente, o pessoal já assinou, eu estou discutindo aqui, eu vou repetir essa aula para vocês, tá, gente? Porque eu estou, a gente está tendo uma conversa, tá? Agora, eu quero, agora, já que a gente está tendo uma conversa, eu gostaria que vocês participassem da conversa, como tem dois alunos participando, gostaria que vocês participassem mais, tá? Pensa comigo do ponto de vista de campo elétrico, tá? Como é que a gente vai definir um campo elétrico baseado no que a gente já sabe de campo gravitacional? A gente já sabe se o cara tem massa, tem toda uma região que está influenciada por essa massa, se eu boto outra massa que é a massa de prova, essa carga de prova, essa massa de prova vai se sentir atraída e no caso da massa só tem atração, não tem repulsão, tá certo? Não tem repulsão, tá? Então, no caso do campo elétrico, você não tem só um tipo de carga, você não tem só a massa, você não tem a massa que só atrai, né? Você tem carga que é repelida e tem carga que é atraída, né? Dependendo se elas tiverem o mesmo sinal, elas são repelidas, né? Uma repele ou outra. e se elas tiverem o mesmo o sinal diferente, elas se trazem, Muito bem. Então, por uma questão puramente histórica, porque Benjamin Franklin, quando você atritava o vidro, ele chamou o vidro de carga vítrea. aliás, quem chamou carga vítrea foi um cara chamado Dufei, francês. Benjamin Franklin era americano, que promoveu a independência dos Estados Unidos, esse tipo de coisa. Então, ele chamou o bastão de vidro de carga vítrea, aliás, desculpa, de positiva, tá? De positiva, que o Dufei tinha chamado de carga vítrea. E a da resina fóssil, da borracha, se você atritar o vidro com a borracha, a borracha fica com a carga que o Dufei chamou de resinosa, Benjamin Franklin chamou de negativa, tá? Bem, a gente sabe que se eu pegar uma carga elétrica, vamos pegar uma carga elétrica positiva, tá? E vou pegar aqui uma carga elétrica negativa, tá? Tem toda uma região aqui, toda uma região aqui, que tá influenciado eletricamente. A gente sabe que se eu botar uma carga de prova aqui, ela vai ser repelida ou vai ser atraída, porque tem dois, né? No caso da massa, ela vai ser sempre só atraída, não é isso? Mas no caso da eletricidade, do campo elétrico, ela pode ser ou atraída ou repelida, porque depende de ser a carga de prova que eu botar aqui for negativa, ela vai ser atraída. Se eu botar uma carga de prova positiva, ela vai ser repelida, não é isso? Se eu botar uma carga de prova positiva aqui, ela vai ser atraída pela carga negativa, né? Se eu botar uma carga negativa aqui, ela vai ser repelida, né? Então, como é que eu vou fazer esse sinalzinho aqui do vetor campo elétrico, entendeu? Veja a minha dificuldade, porque eu gosto de ver que você tem essa minha dificuldade. No caso do campo gravitacional terrestre, ou de qualquer coisa que tenha massa, eu posso botar a setinha para baixo, porque na hora que eu boto a massa de prova, a força vai ser no mesmo sentido do campo. Então, aqui está o cara que tem massa. O campo tem a mesma direção dirigido para o cara que tem massa. Se eu botar uma carguinha de prova aqui, eu vou ter uma força gravitacional e essa força gravitacional vai ser na mesma direção do campo, não é isso? Que é a massa vezes o campo gravitacional. No caso do campo elétrico, eu tenho dois tipos de carga, então tem que fazer algum tipo de convenção. Eu sei que tem uma região aqui que está influenciada eletricamente. Então, vê, por uma questão apenas histórica, apenas histórica, a gente vai fazer algumas convenções. A convenção que a gente vai fazer é chamar, em vez de campo gravitacional que a gente chama de G, campo elétrico a gente vai chamar de E. Nada mais óbvio, campo elétrico a gente chama de E. No caso da carga positiva, o campo elétrico vai estar saindo da carga positiva. Vai estar saindo da carga positiva. Por uma questão de convenção, tá gente? Daqui a pouco vocês vão entender por que se convencionou isso. Então, você vai ter um campo elétrico e esse campo elétrico vai divergir da carga positiva. E no caso da carga negativa, você vai ter um campo elétrico que vai convergir. Então, o campo elétrico, ele sai da carga positiva e entra na carga negativa. por convenção. Agora, daqui a pouco você vai entender por que a gente faz essa convenção. Veja, da mesma forma que na hora que eu botei a massa apareceu a força gravitacional que é a massa, que é a nossa carga de prova vezes o campo, né? Da mesma forma, na hora que eu boto a carga de prova, a nossa carga de prova vai ser por convenção, a não ser que se diga ao contrário, certo? Vai ser uma carga de prova positiva. A carga de prova vai ser uma carga de prova positiva. Então, vê, por que que da nada a gente botou o campo elétrico sendo divergente da carga positiva, convergente da carga negativa, e a carga de prova ser uma carga positiva? por que? Vê, positivo não repele positivo, então, na hora que eu boto uma carga positiva aqui, vamos chamar de Qzinho, vamos chamar de Qzinho aqui, vai aparecer uma força elétrica aqui, e como é que você calcula essa força elétrica? Essa força, vamos chamar de força elétrica, aqui foi massa, porque é minha carga de prova, ou minha massa de prova, é uma massa, que vai ser atraída pela massa grande, vezes o campo gravitacional, a força elétrica vai ser a carga elétrica, vezes o campo elétrico, ou seja, o campo elétrico, é o vetor que vai gerar a força na hora que você bota a carga de prova, ele existe sem a carga de prova, ele existe, tudo que está em amarelo aqui existe, sem você colocar a carga de prova, mas você só sente a força na hora que você coloca a carga de prova, e é a maneira de você calcular, a mesma forma do campo gravitacional, você pega a massa de prova e multiplica pelo campo gravitacional, aqui você pega a carga de prova e multiplica pelo campo elétrico, e vê, o que acontece, essa força elétrica, por causa da nossa convenção, vai ter a mesma direção do campo elétrico, entendeu? essa força elétrica, como a carga nossa, como por convenção, a carga, o campo elétrico, ela diverge da carga positiva, e o campo elétrico converge para a carga negativa, quando eu boto minha carga de prova positiva, ela vai ouvir repulsão, não é isso? Então, a força vai estar na mesma direção do campo, mesma direção no sentido do campo, e se eu botar a carga de prova que é sempre positiva, num campo elétrico gerado por uma carga negativa, também ela vai ser atraída, positiva atrai negativo, não é isso? Então, você tem o sentido do campo elétrico convergendo para a carga negativa, e a força elétrica também na mesma direção do campo elétrico. Então, por exemplo, vamos pegar um exemplo aqui. Gente, eu não estou querendo que vocês entendam tudo isso hoje, não, tá? Depois não vão achar, não, a gente vai amanhã, vai amadurecer mais esse assunto, e depois vai fazer nossas questões, tá? Veja, se eu coloco, aqui eu tenho um campo elétrico, um campo elétrico E, e aqui eu tenho a direção e o sentido do campo, porque o campo elétrico é uma grandeza vetorial, tá? Então, ele tem direção e sentido, tá? Então, veja, se eu coloco uma carga positiva aqui, que a carga ele prova, para onde é que vai ser a força elétrica? A força elétrica vai ser na mesma direção do campo, entendeu? Do mesmo jeito que a gravitação, quando você bota uma massa, a massa aqui, a força gravitacional é na mesma direção do campo gravitacional. Aqui, porque as linhas de força ela sai da carga positiva e entra na carga negativa. Então, se eu boto uma carga positiva aqui, de prova, a força vai ser de repulsão. Então, está na mesma direção do campo, tá? Então, como é que eu calculo essa força elétrica? Desculpa, eu botei G gravitacional, eu botei E, força elétrica. Como é que eu calculo essa força elétrica? Muito simples, eu pego a carga e multiplico por E, que é o campo elétrico. E é muito bom se o campo elétrico for uniforme, né? Se o campo elétrico for uniforme, tranquilo, você sabe o valor do campo elétrico, multiplica pela carga e acha a força elétrica. Mas se o campo elétrico não for uniforme, aí você vai ter que usar qual é a equação? Você vai ter que usar a constante, a carga que está gerando, que é essa carga aqui, que está gerando o campo elétrico, vezes a carga de prova sobre a distância quadrada, certo? Você vai ter que usar isso aqui. Se ela não for uniforme, se a distância variar. ora, você já sabe que a força elétrica é a carga vezes o campo elétrico. Então, obviamente, a maneira de você calcular o campo elétrico vai ser a força elétrica sobre a carga, né? Se você pegar nessa adequação, dividir pela carga ambos os lados, aqui você corta, né? E você vai ter o quê? O campo, né? Então, o seu campo elétrico fica sendo o quê? Fica sendo a constante elétrica vezes a carga que está gerando o campo sobre a distância quadrada. Isso para o campo que não é uniforme. Bem, gente, eu sei que o assunto é bem complexo, eu vou tentar dar um arremate aqui. as coisas básicas que você tem que saber para essa aula para a gente na aula de amanhã dar uma baixada na fervura porque eu sei que a cabeça de muita gente está fervendo. Eu tenho cinco minutos, eu vou fazer um resumo aqui, tá? Primeiro lugar, deixa eu fazer um resumo aqui embaixo. Deixa eu tirar esse negócio daqui. Deixa eu fazer um resumo aqui embaixo. Para você ter um campo gravitacional você precisa ter a massa. Com isso você já tem um campo gravitacional que a gente chama de G. Campo gravitacional que aponta nessa direção. Mas para você ter a força você precisa de uma massa de prova. Aí você tem uma força gravitacional que você calcula como a massa vezes o campo gravitacional. E resumidamente no campo elétrico a gente não pode fazer assim tão simples. O campo gravitacional apontando para a massa sempre. Por quê? Porque a gente tem dois tipos de carga. Então na carga positiva a gente vai ter um campo elétrico ou seja, uma região influenciada eletricamente e vai divergir, vai sair do campo se for positiva ela vai ser divergente. só por uma questão de convenção, tá gente? Ou seja, tem toda a região aqui, se você botar uma carga elétrica ela vai sentir. Aqui também, se a carga for negativa, se você botar uma carga de prova vai aparecer uma força elétrica. Vai aparecer uma força elétrica. Então, por convenção, a nossa carga de prova ela é positiva. Por quê? Porque na hora que eu boto uma carga positiva vai aparecer uma força de repulsão que vai ficar na mesma direção e sentido do campo. E como é que eu calculo essa força? Basta eu pegar a carga e multiplicar pelo campo elétrico. E se a carga for positiva, né? E se eu estiver perto de uma carga de um campo gerado por uma carga negativa? Também vai ser a mesma direção porque positiva atrai negativa, né? Então, você vai ter o que? A força elétrica vai ser a carga vezes o campo elétrico. Então, daí está toda a semelhança entre o campo gravitacional, que basta pegar a massa e multiplicar pelo campo gravitacional. No caso da eletricidade, você pega a carga e multiplica pelo campo elétrico, tá? então, o que é que significa campo elétrico? Campo elétrico é uma região que influencia cargas elétricas. E a nossa carga de prova é positiva apenas por uma convenção. No caso da massa, o campo gravitacional sempre vai ser de atração. como na carga elétrica tem atração e repulsão, a gente teve que convencionar nosso campo elétrico é divergente quando a carga for positiva e convergente quando a carga for negativa. E como você calcula a carga vezes quem influencia ele, que é o campo. No caso da gravidade, é a massa que é influenciada pelo campo gravitacional. Então eu espero gente, que com isso vocês tenham tido ideia da relação entre campo gravitacional terrestre e campo elétrico. Eu não espero que você tenha entendido tudo não de jeito nenhum. Tá certo? Essa é a primeira colocação. Amanhã a gente vai distinchar mas com mais tranquilidade. Tá bom gente? Não fiquem apavorados não, pelo amor de Deus. Daqui para amanhã não. Eu vou tirar uma foto aqui e botar lá no grupo para o pessoal ficar sentindo. Já fiz isso. Já fiz isso? Já botou no grupo? Deixa eu botar no grupo porque essa gravação eu vou botar para gravar. E deixa eu botar a parte de baixo também que é um resumo. então prometam para mim o seguinte que pronto ótimo você já botou beleza prometam para mim que vocês não vão se assustar daqui para amanhã não nem vão ter pesado dele de noite não tá certo? Então com calma vocês vão entender tudo tá? É a primeira vez é o primeiro contato com o assunto então não se preocupe tá gente? Eu passei já um minuto quem não botou o nome ainda bote agora tá? E avise as pessoas que estão faltando aula porque amanhã esse assunto ainda vai começar a fazer exercício então esse assunto que está muito por cima ainda está muito vago ainda você vai começar a entender melhor através dos exercícios que a gente vai fazer tá? Então não falte a aula de amanhã de jeito nenhum não beleza? Então quem não assinou por favor assine tá? Então gente até amanhã tchau tchau auditória e tenham tranquilidade que amanhã a gente vai fazer exercício pra ficar mais claro tá bom? Bom falou gente então vou fechar a live aqui ah sim deixa eu fechar a gravação termo a minha gravação daqui a pouco eu boto lá